E aí uma pergunta para os três. O que eu faço com os três campeonatos? Porque o único time que a gente estava falando que estava vivo era o Flamengo. O Flamengo, para mim, abriu mão do brasileiro. Vai ficar na Copa. E perdeu de 1 a 0 da Libertadores para o Piarol. Vai jogar lá agora. Que ganhou de 5 agora. E que ganhou de 5. Olha só a loucura. E que pensar disso. O que eu faço como treinador do Corinthians? O que eu faço como... O que eu penso? Eu acho que na Sul-Americana tem que investir em título. Até aqui foi levando com o time reserva. Eu acho que dá ainda para manter amanhã. Porque é a vaga da semifinal. Mas a partir daí o Corinthians pode ganhar um ano com um título como esse. Porque é a Copa da Libertadores. É vaga da Copa do Brasil do ano que vem. Então, assim, muda tudo até o próximo ano do Corinthians. Então, se você chegar na semifinal... Claro que o brasileiro ainda é aquele risco. Mas aí já tem que se pensar, pelo menos, na Sul-Americana. Souza? Eu ainda acho perigoso ainda. O momento do Corinthians, do Campeonato Brasileiro, é perigoso. Só que está indo nas Copas, né? Eu acho que tem que manter. Toco Veloso tem que manter o mesmo time. Focar no Campeonato Brasileiro. E aí, quando se distanciar mais, se tiver tempo ainda, aí você começa a colocar os jogadores titulares. Mas eu acho perigoso ainda. Porque corre o risco. É verdade. Eu sei que corre o risco em treino, corre o risco. Mas quanto menos... A gente corre o risco aqui. É. A ver quando o caminhão entra aqui. Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que o Corinthians precisa ainda se distanciar dessa zona de rebaixamento. Porque, apesar de tudo, os resultados... Está ainda lá, meu? Os resultados ainda fizeram como os times, como o Fluminense, tem que correr atrás. E é um sério candidato também, junto com o Corinthians. Para você, Castanho? A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Acho que isso é claro para todo mundo. Mas eu acho que o Corinthians tem plenas condições também de bliscar um título também. Que seria, assim, excepcional. É claro que seria um up, né? Vamos dizer assim. É verdade. Mas o Corinthians, a prioridade hoje é o Campeonato Brasileiro. E vou mostrar para você, Castanho, para você, Souza, para você, Veloso, para você que está ligado ali. Ao Veloso também. Ô, Veloso, quantos caras você está no YouTube aí? Fala, Veloso. 34 mil. Eu não sei quantas pessoas estão no YouTube com a gente aí. Mas eu gostaria muito, depois, mais de 100 mil pessoas simultâneas com a gente aí. Vamos lá, youtube.com.br, arroba, fala, Veloso. Olha lá, nós lá. Depois dos Jogos do Palmeiras, o Veloso vem na sua live com todo mundo. Bota aí a arte do Corinthians dos próximos 11 jogos. São Paulo em Brasília. Corinthians Internacional. Internacional que meteu uma goleada no São Paulo hoje. está jogando o filho da bola com o Roger. Corinthians e Atlético Paranaense. Cuiabá e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Vitória e Corinthians. Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Vasco. Criciúme e Corinthians. Corinthians e Bahia. E Grêmio e Corinthians. Para mim, é o seguinte. É uma tabela difícil como todas as outras. Mas se o Corinthians já contra o Vitória. Olha só. Estou falando contra o Vitória, hein? Se o Corinthians tiver três Vitórias aí, ó. Não, deixa lá. Pode deixar. Pode deixar. Ó. Tem São Paulo, Inter, Atlético, Guiabá, Palmeiras e Vitória. Se você ganhar três... Vamos botar três e empata um. São dez pontos. Está fora. Para mim. Por que você vai ter Cruzeiro, Vasco, Criciúme, Corinthians e Bahia? Eu acho que esses próximos dois, quatro, seis jogos, o Corinthians tem que sair da zona do remachamento e aí vindo aquilo que o Souza falou. Para eu ter um respiro para a Sul-Americana e a Copa do Brasil. O que vocês pensam disso? Ou se dá para o Corinthians pensar nisso, nesses onze jogos que faltam aí, Veloso, Castan e Souza? Pelo primeiro turno que o Corinthians fez, todo adversário aí a gente colocava como favorito contra o Corinthians. Verdade. Mesmo o Inter jogando na arena, mesmo o Atlético Paranaense jogando na arena, era favorito. Agora, as coisas mudaram. Verdade. O Corinthians se fortaleceu, está num momento de confiança. Hoje ele tem um elenco que tem possibilidades, que tem opções boas. Sabe uma coisa que eu vi? Não sei se vocês pensam assim. Você tem Criciúma, Cuiabá e... Vitória. E Vitória. Você tem que ganhar sete pontos. É, antes esses jogos eram muito difíceis de ganhar. Eu acho que o Corinthians está nessa aí. Agora a situação mudou bastante. Souza? Eu estou com o Veloso também. A situação mudou. Mas agora também esses times... Eu vou te falar, o Internacional, que eu vi jogar... Ele mudou. Eu até falei ontem, antes mesmo do Internacional virar, que o Internacional é um time que ano que vem, para esse ano, ano que vem, vai brigar lá em cima pelo elenco que tem e pelo treinador que tem hoje. Cuiabá, ontem empatou um jogo em casa. Contra o Cruzeiro, não foi? Contra o Cruzeiro. 2-0-0. É uma tabela difícil, muito difícil, porque é o segundo turno... Mas para o Criciúma vai ser também, Souza. Eu penso assim, vai ser para o Vitória, vai ser para o Cuiabá, vai ser para o Juventude, vai ser para o Atlético-Guaniense. Mas o que eu quero dizer, Neto, que a perca para o Corinthians é muito maior. Tá, entendi. É muito maior, porque esse time... O Corinthians está mais próximo do abaixamento, é uma crise monstruosa todos os jogos, entendi. Até pelo elenco que tem, que foi formado, entendeu? A perda é muito maior. Então o Corinthians precisa ganhar jogos aí para tentar fugir dessa zona. Castanho, o que você pensa nesses outros jogos? Eu acredito que o Corinthians não vai cair, o Corinthians vai se recuperar agora. E acredito até também que esse jogo, as copas que o Corinthians está disputando, motivam o elenco também para jogar o brasileiro. Porque, cara, você só jogar o brasileiro para não cair, é horrível. É horrível, eu já passei por isso. Então as copas dão uma motivação a mais para a galera também. Tá, tipo, ganha o jogo hoje... Hoje não, me desculpa. Vai empata o jogo ou perde de 1 a 0 para o Fortaleza, eu estou classificado. É isso aí. Eu penso no jogo do São Paulo com mais tranquilidade. Com certeza. Muito bem colocado pelo Ando Gastão.